Pus-pux pux puxei minha peça botei na tua cara Se tu é bandido supermeninado Se é onde tu mora Sei onde tu fica Meu irmão não me tira, se não voa bala Tô cheio de ódio, tô com meu oitão Fomei in natura, fiquei tranquilão Bandido oudi, faleceu de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Desfoga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com outra vida Quase 18, já vive bucado São vários problemas, quase fute ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera, prevejo problema 7 da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscar na minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga tocada Cana muito puto, com sangue nos olhos Qual foi dessas peças? Me fala a verdade Bado de bicho, chopar na janela Apertei o gatilho, bala na tua gang Coberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não foi, tá pente Chopar furiosa, furei tua carroça Canabuda, gorda pra mim, não é ninguém Foda-se a polícia, fogo na viatura Destrava, minha peça, minha ilha só da frente Chopar carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Chopar carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Fogo na blunt, sempre tô chapado Não vou perder nada, me deixa de pôr Não tô parado, tô fazendo crana Tô sempre nativo, arrasto que se foda Passei de roupa, vermelho de crime Peça na tua cara, pequita garoto Ouro e vermelho, drogão intocado Abala na milícia, marquita porra Filha de polícia, eu medo de piroca Puta safada, me chupa e rebola Fuck, deixa isso, não mata, engorda Natura da braba, fiquei de marola Canabunda, mole, atrás do meus cria Me dando mensagem, vou te pegar um dia Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau